Está começando mais um programa Eliane Camargo Com muita música, alegria e descontração E para apresentar esta festa, ter um dedinho de prosa com os artistas Ela, Eliane Camargo Ai meu Deus, que emoção começar esse programa nessa animação Saber que o senhor, que a senhora, estão com a TV ligada Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência Fica comigo, porque a gente já vai abrir a porteira Para o melhor da música sertaneja agora Como tem sido nos últimos 17 anos Uma alegria apresentar o programa Eliane Camargo para vocês Viu, compadre, compadre Vamos lá para o Rio de Janeiro, quem não gosta desse estado, né? Tão quentinho, tão cheio de praia Em um estado caipira Que as pessoas pensam que o Rio de Janeiro é só carnaval Não é não, o povo gosta muito de cavalo Muitas cavalgadas, já participei Muitas festas E esses meninos vêm de lá E é a primeira vez Vamos aplaudir a dupla David Deir Bebê Bebê, bebê, bebê Tô nem aí, o que é que vem? A noite tá tão boa, devo nada pra ninguém Bebê, 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 bebê Tô nem aí, o que é que vem? A noite tá tão boa, devo nada pra ninguém Ô mochada, vem beber com David Deir É sexta-feira a balada tá bombando Cerveja tá esquentando, galera vamos beber, beber, beber O clima esquenta nesse som que arrebenta Ô cachaça violenta, essa mochada vai ferver Eu quero ver você aguentar sua bebê e não cansar A noite tá boa demais Eu quero ver você aguentar sua bebê e não cansar Se quer curtir, então vem pra cá Bebe, 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 bebe Dona aí, o que é que vem? A noite tá tão boa, devo nada pra ninguém Bebe, 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 bebe Dona aí, o que é que vem? A noite tá tão boa, devo nada pra ninguém Eu quero ver você aguentar sua bebeira e não cansar A noite tá boa demais Eu quero ver você aguentar sua bebeira e não cansar Se quer curtir, então vem pra cá Bebe, 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 bebe A noite tá tão boa, devo nada pra ninguém Bebe, 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 bebe Tô nem aí o que é que tem A noite tá tão boa, devo nada Bebe, 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 bebe Tô nem aí o que é que tem A noite tá tão boa, devo nada pra ninguém Bebe, 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 bebe Tô nem aí o que é que tem A noite tá tão boa, devo nada Bebe, 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 bebe Perdoem aí o que é que tem? A noite tá tão boa, devo nada pra ninguém Perdoem aí o que é que tem? A noite tá tão boa, devo nada pra ninguém A noite tá tão boa, devo nada pra ninguém Devo nada pra ninguém David Dey! Meninos, como eu gostei de vocês dois! Obrigado! Olha que dupla boa, com Madi e com Badi, você quer começar um programa com o pé direito, senhor? Obrigado! Onde você estava que nunca tinha vindo aqui? Primeira vez, né? Primeira vez aqui no seu programa. A gente tá morando no Rio de Janeiro. Capitar? Mora na capital do Rio de Janeiro, leva o sertanejo pro Rio de Janeiro Mas a gente não é de lá não, a gente veio de fora também Ah, tão contrabandeado? Isso De onde você fica esse cabelinho todo arrepiado? Eu vim diretamente do Ceará e meu parceiro... Oxente, jura! Moro há 10 anos já no Rio, 10, 11 anos por aí Olha, tão lindinho você! Pois é, eu sou uma mistura louca, Nordeste, Brasília e agora já há 12 anos no Rio de Janeiro Então é tudo misturado Poxa, bom, Brasil é isso, essa mistura, né? De raça, enfim, até de música, né? Mas o importante é que vocês estão fazendo uma música atual Bacana, vão vender bastante show, que é isso que a gente quer ver o combate com o Matos Contratação David Deir, primeira vez de muitas aqui no programa, vocês vão gostar, porque não é só chacoalhadinho que vocês cantam também, né? A gente canta a música romântica também, né? A gente canta o sertanejo de raiz, né? É mesmo? É lógico, no show também O Rio de Janeiro, ele adotou a música sertanejo de uma tal forma que... Por isso que vocês estão lá Por isso que a gente está lá E lá tem menos concorrência também Também, é melhor Vamos cantar, aplausos pra eles! Música inédita, sou eu Segura, vai! Faz tanto tempo que não te vejo A como eu queria encontrar você Queria tanto e a qualquer custo Perdão, se eu te assusto, já digo por quê Eu quero tanto dar um recado De um amigo que esconde uma paixão Te ama e guarda segredo Pois ele tem medo de abrir seu coração Faz tanto tempo que ele quer se declarar Se não disser a vida dele, chega ao fim E tudo que agora eu vou te falar Foi ele chorando que pediu pra mim Diz essa mulher que estou apaixonado Pergunta se ela só me tem como um amigo Pois tudo o que eu mais quero é ser seu namorado Seu homem protetor, amante, seu abrigo Por que você me abraça assim tão delicada? E amor, será que então você já percebeu Que não tem recado, nem amigo, nem nada E que esse homem apaixonado sou eu? Essa é só pra quem tá apaixonado Faz tanto tempo que ele quer se declarar Se não disser a vida dele, chega ao fim E tudo que agora eu vou te falar Foi ele chorando que pediu pra mim Diz essa mulher que estou apaixonado Pergunta se ela só me tem como um amigo Pois tudo o que eu mais quero é ser seu namorado Seu homem protetor, amante, seu abrigo Por que você me abraça assim tão delicada? E amor, será que então você já percebeu Que não tem recado, nem amigo, nem nada E que esse homem apaixonado Diz essa mulher que estou apaixonado Pergunta se ela só me tem como um amigo Pois tudo o que eu mais quero é ser seu namorado Seu homem protetor, amante, seu abrigo Por que você me abraça assim tão delicada? E amor, será que então você já percebeu Que não tem recado, nem amigo, nem nada E que esse homem apaixonado sou eu Sou eu Porque esse homem apaixonado sou eu David Day, vamos sentar pra prosear Vamos sentar, vamos sentar porque a gente vai prosear bastante agora Bom receber vocês aqui pela primeira vez Prazer todo nosso Estou feliz, vocês tem uma fã aqui no meu programa Não sei se vocês sabem disso Sério? A Naná, minha maquiadora A grande amiga nossa que a gente conheceu Aí imagina Ela é fã de vocês Que bom Nós vamos vender muitos shows Se Deus quiser Quem quiser contratar vocês Vamos passar todos os contatos Pra contratar a dupla David Day é fácil demais Tem aqui o nosso telefone É 021 Rio de Janeiro 7892 8739 Leva a dupla David Day pra todo o Brasil Falar com o nosso amigo Emerson E também tem o site pras meninas Isso aí Pra quem quiser conhecer mais a dupla O site é facinho E tá aqui embaixo Que é www.daviddy.com.br .com.br Bom demais E a gente trouxe aqui pra você O nosso CD e o DVD Que saiu agora Ah, você acha que eu já não tenho? Naná me deu bem Já Vocês são danados Mandaram pra ela Eliane Camargo Eliane Camargo é sucesso de público Por onde canta Ela transforma sua festa O seu evento Em um grande show Ligue agora para o celular 0 operadora 11 99962 7549 Que você será atendido agora Contrate esse show E leve para a sua cidade Eliane Camargo O show que conquistou o Brasil O que é o Brasil?